Stellar Blade, o jogo coreano com as costas mais polêmicas do ano, tem tudo para ser polêmico, porque... Você está na RAKINAI? Fala galera, eu sou o Wagner Mota, vamos começar outra crítica aqui, maravilhosa, sobre games, sim, faz parte do mundo nerd, toda essa coisa bacana, divertida. A polêmica da vez é o jogo Stellar Blade, um jogo coreano no estilo God of War, que tem costas polêmicas, como assim, costas polêmicas, Wagner, você está ficando retardado? Não, espera aí, eu sou retardado. Tá, o negócio é o seguinte, esse jogo, Stellar Blade, ele é um jogão do tipo Tomb Raider, é esse aí, né, God of War, é aqueles jogos lá que você fica vendo o personagem de costas e vai desafiando os desafios e tudo mais. Eu não, meio fraco para o videogame, mas a questão aqui não é a minha jogabilidade horrorosa, e sim as costas da protagonista. Mas o que é Stellar Blade? Vocês estão ouvindo eu falando um monte de besteira, mas eu falo, o que é essa droga, mano? Esse jogo é tipo aqueles lá, Tomb Raider, God of War, que eu gostaria de ter terminado, não consegui terminar nenhum, falta videogame, né, É perspectiva tipo terceira pessoa, é aqueles lá que os combates se concentram em compreender os padrões de ataque dos inimigos, você contra-atacar no tempo certo, senão você vira torrada e coisa e tal. A história é a seguinte, a humanidade foi expulsa da terra após uma guerra perdida contra alienígenas, 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 sempre alienígenas. Nesse caso, são os Naitiba, e claro que o objetivo do jogo é recuperar a terra. Vamos salvar a terra a partir da Coreia, tá pensando o que? Eu diria que é uma versão coreana do Nier Automata, aquela da menininha polêmica, não sei se é... Só que dessa vez a polêmica não é as partes mais baixas, sim as partes mais altas, as costas da personagem. No caso, a protagonista, a Eve, é uma guerreira, coisa e tal, né, ela tá lá pra cumprir as missões, pra recuperar a terra. No caso, Eve conhece um sobrevivente chamado Adam, bem Adão, né, que leva a Xion, parece o Xion, a última cidade sobrevivente da humanidade na terra. O que isso vai gerar? Encontrar alienígenas, provavelmente. Tem que sair o gameplay, o jogo direitinho, pra eu, pra eu não assistir, né. E nesse tempo, a Eve faz um contato com o Orkau mais velho e estabelece relacionamentos com os residentes de Xion. O Orkau deve ser o líder, né, a fim de continuar sua missão de salvar a humanidade e recuperar a terra, a missão nobre. Antes de falar das costas desse videogame, desse jogo, a gente tem que falar de outro detalhezinho, como é que eram os jogos antigamente. Antigamente, né, coisa simples, com garotas bonitas, rapazes bacanas e imponentes, história excelente, jogabilidade realmente divertida. Só você ver Sonic, eu não vou entrar em jogo velho porque tá foda. Então, o Tomb Raider, a personagem era quadradona, não era tanto personagem desenhado, animado, tipo Marvel vs Capcom, Darkstalkers, tipo de coisa, né. Aquilo foi o início do personagem ficar mais 3D, mais fluido. Hoje, quando você vê Tekken e Dead or Alive, por exemplo, vamos falar de jogo de luta, né, o negócio é... Antigamente era pior que... é tão ruim quanto o Minecraft, agora a Croft era sexy no quadradão, né. E lembrando que o Kratos era saradão. Ai, que dia nisso! Ai, do nada, o que começa a acontecer? Ninguém tava reclamando dos personagens de primeira pessoa, nem do Overwatch. Dá pra ver as mãos dos personagens quando você joga eles, né. Ou... não vou falar da retaguarda da Tracer, meu Deus do céu. Mas a ideia era, você tinha um jogo de primeira pessoa, você tinha os desafios pra... 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 pra romper, né. Você usava, normalmente, armas de fogo pra derrotar os inimigos, coisa e tal, blá, blá, blá. De repente, não, que não pode fazer o jogo de costas, por quê? Vocês vão entender. Bom, vocês vão desculpar o meu coreano perfeito, mas vocês estão vendo aqui agora no vídeo, os detalhes do Instagram, do... como foi feita a captura de movimento da modelo coreana, chamada Shin Jai-woo. Eles tiveram uma ideia interessante. Ao invés de, não, vamos pegar um modelo de biblioteca 3D, puxa uma coxa mais... mais grossa, um braço mais fino, vamos esticar mais dois centímetros, que... no recurso dos bones. Pra quem entende de programação de 3D, você meio que brinca de massinha, né. De... de modelar, quando você lida com... trabalho 3D, né. Aí resolveram fazer isso com a personagem. O único problema, vamos chamar de problema, né, eu tô enrolando pra vocês verem a captura. É que eles resolveram fazer isso com uma pessoa de verdade. Qual é a polêmica de jornalista... Jornalista, né, jornalista, né, manézão, eu não vou falar o nome certo, patético, americanos, que já estão começando a reclamar. Reclamar do que, Wagner? Ai, que a personagem principal tem um corpo irrealista e rosto de menor de idade. Com uma turminha de débio mental, que eu não vou falar quem são, mas tá subentendido, né, quem é por aí, outros canais vocês estão conseguindo assistir, né. É um bando de débio mental, não tem outra coisa. Dizendo que... estão apoiando, não, porque tá certo, que não sei o que lá, e coisa e tal, né. Qual que é a hipocrisia, o problema? Aí é aquele negócio, né, fica chato falar que o corpo é irrealista, que o rosto é de criança. Quando eles fizeram um escaneamento virtual de uma mulher de verdade. A Shin Jaihun tem 32 anos de idade, é uma modelo coreana, até onde eu pesquisei. Ela não tem outros trabalhos relevantes, fora o Stellar Blade de agora. Salvo erro, se não mudarem, né, as datas, né, porque tá difícil, né. Lá pra abril de 2024, nós estamos em fevereiro de 2024, provavelmente o jogo sai. E como vocês estão vendo pelas fotos e vídeos que estão colocando aqui na edição, ela tá sendo escaneada, sim, é ela sem tirar nem pôr. É o físico dela, o corpo dela, não tem o que falar, né. E sem falar que as sequências da história, sequências de histórias cinemáticas, né, fizeram captura de movimento dela, ou seja, ela tá correndo, ela tá andando, ela tá se virando pra falar com os personagens. Aí ninguém, não é pra falar pra ninguém que fizeram a mesma coisa no Mortal Kombat. O primeirão, sabe, o primeirão Mortal Kombat? A pessoa esquece disso. Eles pegaram captura de movimento de atores de verdade. Eu sei de uma coisa, isso me dá gatinhos, oh, gatinhos, oh, gatinhos. Ai, que delícia. Esse tipo de babaquice, gente, na boa. É a mesma coisa de você pegar a Kelly Kay, vocês estão vendo aqui umas imagens dela? Ah, uma artista brasileira, bonita, sexy. Vamos supor, vamos pegar ela pra fazer um jogo. Melhor, vamos inventar um jogo. A Kelly Kay, ela é a Kelly. Ela foi escolhida como a guerreira do Brasil, pra defender o Brasil dos incas venusianos. Aí, no jogo, eles fazem o quê? Escaneiam o corpo dela, gravam a voz dela. Ela faz a música do jogo. Os alienígenas não suportam a música da Terra. Meio, mei, mei, mas tudo bem, eu tô inventando agora, né? Aí, faz tudo isso, tira a foto dela, escaneia ela digital, ela canta a música do jogo, faz a voz, faz o movimento, correr, andar, pular, essas coisas. Claro, ela não vai conseguir pular mais de um metro, mas o personagem pula 20. Não vão entrar nesses detalhes irrealistas. Aí me chega um jornalista e um bando de retardado mental. Ai, ela não é realista. Sem saber que a Kelly Kay existe de verdade, que provavelmente é o que aconteceu. O bando de alienado imbecil, que me dão gatinhos. Eles não sabem que a personagem foi baseada numa mulher de verdade, numa modelo, coisa e tal. E não sei o quê, é a mesma coisa. São uns alienados retardados que não sabem onde estão na vida. E fica isso aí, fica querendo criticar a sexualização da personagem. E vem com o negócio do patriarcado. Porque o patriarcado é malvado, o que é isso? É entretenimento. Essa menina aí do jogo, do Stellar Blade, a vibe da menina realista. Como que ela pode ser sexualizada? Se ela é a xerox digital da porcaria da personagem que faz a aventura do jogo, né? Depois não vão querer resolver, criticar personagens como a Arlequina e esse tipo de... A Arlequina, por exemplo, né? Eles não conseguem entender que isso é uma fantasia. É uma idealização irrealista de uma fantasia. Tem mulheres com esses corpos de atleta olímpica, marcial, ferradona, tipo Mulher Maravilha? Tem. Mas não é a maioria, não é a totalidade. Eles querem subjulgar o entretenimento das pessoas pra... Ah não, eu vou fazer a coisa como é todo mundo. Não, se fosse pra fazer como é todo mundo, a gente não estaria vendo fantasia. E agora, esse bando de alienado fica querendo impor uma ideia política. A gente não vai falar de coisa aqui na Arkinai, das coisas mais complicadas, justamente pra não dar alguns problemas, uns não sei o que, pipipi, popopó, mas o pessoal tá fora de controle. Eles nem sabem o que tá acontecendo, não conhecem o jogo e já chegam aí criticando, falando isso, falando aquilo. Ou seja, ó, esse pessoal tá dormindo na maionese, tão maluco. Não tem como, não sabem que esse modelo de jogo foi baseado na Mulher de Verdade, como eu dei o exemplo da Kelly Kay, e fica, não, porque é irrealista, é o que ela quer. Que antigamente, o Tomb Raider, tudo bem. O Kratos, tudo bem. Agora, essa menina aí, desse personagem, coreano, que graças a Deus, temos os coreanos japoneses pra nos salvar, porque atualmente, filme, cinema ocidental, nossa, tá assim, tá uma desgraceira, tá complicado assistir. Ultimamente, a gente só tá conseguindo ver com segurança desenho japonês, porque gente como eu, espera outros canais de crítica ir pro cinema, ver, por exemplo, vai vir o novo Deadpool. Tem muita gente que tá, eu não acredito na Disney, não, 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 não. Vou esperar o pessoal de canal fazer review, sem spoiler, e dependendo do que eles falam, eu vou, senão eu tô fora. pra concluir. Eu diria o seguinte, se esse tipo de babaquice continuar, vocês, vocês idiotas, jornalistas, vocês me dão gatinhos, viu? Ai, que dia nisso! Vocês vão conseguir só uma coisa, destruir, entretenimento ocidental e deixar a coisa aberta pra Coreia e Japão. Não que seja ruim, eu até gosto, mas eu quero ver coisas ocidentais, eu quero ter variedade. Mas os caras ficam com esse negócio aí, e a melhor coisa pra esses otários é, o produtor do jogo falou, a traseira fica. Ele mesmo diz que você é pra ficar olhando 10 horas, um personagem cumprindo um monte de desafios, essas coisas aí, que seja uma visão agradável. Afinal de contas, ninguém, deixou bem claro no Japão, né? Ninguém quer comprar um Fables, porque a protagonista é feia como um homem. E você ouviu a crítica do Wagner Mota aqui na Hack Night? Vocês gostaram? Não gostaram? Curtam, comentem, compartilhem, ajudem a gente aqui, estamos ficando com um canal bacana, estamos esse ano de 2024, entrando com outras ideias, outros projetos. Eu espero que eu possa contar com o apoio de vocês. Gente, valeu, obrigado, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri